Olá, estudantes da EJA, estágio 4, tudo bem? Sou a professora de vocês, Simone, tá? Hoje eu trouxe um slide de cor diferente, porque vou trabalhar um eixo com vocês nas nossas aulas, nessa programação muito legal, que é o eixo meio ambiente e diversidade, né? Então, por isso, hoje eu tô usando um slide verde, né? Nas cores verde e branco com vocês. A nossa aula de hoje é sobre história e meio ambiente, que vocês, a princípio, podem olhar assim, história e meio ambiente? Isso não seria para a aula de ciências? Não, a história também está presente nas relações aí com o trato da natureza e do meio ambiente. Afinal de contas, tudo tem história, não é mesmo? A gente já viu isso em outras aulas. E nessa aula em especial, quero mandar um alô para a escola Ernestina Carneiro e para os estudantes da EJA de lá, que têm acompanhado as nossas aulas. E se você quiser que mande um alô para a sua escola, é só avisar aqui que a PRO dá um tchau, né? Para vocês. Então, como eu falei, essa é uma aula especial de história e meio ambiente. E a gente vai ver que natureza e meio ambiente não é a mesma coisa. Então, é um dos assuntos que a gente vai trabalhar nesse tempo que nós temos hoje. A gente vai conhecer como a humanidade, né? Nossos antepassados, nossos ancestrais, transformaram essa natureza, transformaram esse meio ambiente e continuam fazendo essa transformação. Mas, na atualidade, a preservação da natureza é uma responsabilidade nossa. Porque nesse nosso processo histórico de transformação da natureza, a gente gerou aí alguns problemas ao nosso meio e que, portanto, impacta, inclusive, na continuidade da nossa espécie. E aí necessita de que todos nós assumamos a responsabilidade da preservação da natureza. Porque implica o futuro da vida na terra. Então, a gente vai conversar sobre esses temas na nossa aula de hoje. E eu já trago para vocês uma história muito interessante, muito bacana, que foi feita pela turminha do Ministério Público Federal. E nessa história, ele trata desse rapaz aqui, ó, que é o Sugismundo, né? E Sugismundo tem uma postura, assim, não muito bacana com essa natureza, com esse meio ambiente. Vamos conhecer? Vamos ler essa história? Então, era uma vez um homem muito desatento e descuidado. Não tomava conta nem dele mesmo, nem das coisas ao seu redor. Estava sempre de mau humor. Não gostava de escovar os dentes, nem de tomar banho. Matava passarinhos e peixes, queimava árvores, maltratava os cachorros e gatos e jogava lixo nas ruas e nos jardins. Um dia, depois de comer um picolé e jogar o papel da embalagem na rua, uma menina muito calma e educada, chamada Amanda, chegou perto dele e disse, não jogue papel no chão. Cada um deve cuidar da sua parte, senão o mundo se tornará um gigantesco lixão e não haverá água nem comida para ninguém. Então, quantos sujeitos igual a esse rapaz a gente conhece, que no dia a dia praticam esses atos? Vamos continuar a história? E Sujis saiu andando enquanto Amanda o observava ao longe. Ela então resolveu chamar seus amigos para que eles a ajudassem a convencê-lo. Ela faz esse movimento, a Amanda, porque o Sujis, o Sujis Mundo, ele não dá importância para o alerta que ela faz sobre o cuidado com o meio ambiente, porque um simples papel de picolé no chão pode sim ser um transtorno para a nossa vida em sociedade. Após muitos diálogos e muitas intervenções das crianças, o Sujis então resolveu mudar de atitude. Ao encontrá-los, ele disse, tudo bem, vocês estão certos. Devemos respeitar o ambiente. Eu prometo mudar e cuidar de mim mesmo e da natureza. Não vou mais maltratar os cachorros, gatos e outros animais, nem queimar árvore ou sujar a cidade. A partir daquele dia, ele começou a cuidar de todos os animaizinhos, não jogou mais lixo na terra nem no mar e passou a limpar a cidade. Depois, fez muitas coisas legais. As crianças ficaram muito felizes e não se cansavam de dizer, muito bem, Sujis Mundo, que deveria até ter trocado de nome ao final dessa história, tendo em vista a postura dele. Observe que cuidar da natureza e do meio ambiente envolve também tratar bem dos animais. Não é só manter a limpeza das ruas, mas também o cuidado com as árvores, o cuidado com as diversas plantas e plantações e o cuidado também com os animais. Sejam eles domésticos, não se deve abandonar animais nas ruas, como também os animais da vida selvagem. Esses movimentos, gente, acontecem desde os primórdios da humanidade. Nós, seres humanos, atuamos na natureza, modificando as paisagens, alterando os cursos dos rios, domesticando e caçando os animais. Esses primeiros movimentos nossos, enquanto espécie, foram para garantir a preservação da nossa vida. Estas práticas, que por muito tempo foram analisadas como sinônimo do progresso humano, hoje são revisitadas pelos estudiosos, pois, com o surgimento, o advento da industrialização no século XIX, elas tornaram-se predatórias e muito tem alterado a vida no planeta. Ou seja, a transformação da natureza que a gente faz, a transformação do meio ambiente, deixou de ser um ato para manutenção da vida e passou a ser um ato exploratório, principalmente com o surgimento da industrialização. Se desmatou muito mais com a industrialização do que dos primeiros movimentos da vida humana no planeta Terra. E esse movimento da industrialização gerou poluição, tanto do ar quanto do mar, das águas de uma maneira geral, das águas doces e salgadas. E esses movimentos de poluição têm aumentado a temperatura, é o chamado efeito climático. Nesse processo da transformação predatória e da exploração da natureza dessa forma têm modificado a nossa relação com o planeta, e o que o planeta nos dá. Então, a gente tem animais hoje em processo de extinção, inclusive peixes, que servem para o nosso consumo. A gente tem alterado também a fauna, a flora do planeta, e isso tem modificado a temperatura. Por isso, a gente tem a sensação que a cada verão é mais quente, a cada inverno é mais frio. As enchentes cada vez mais provocam catástrofes. Isso tem a ver com essa forma de exploração predatória dos recursos da natureza, que da industrialização, no século XIX para cá, nós, seres humanos, temos empreendido aí no mundo. Por isso, a cada dia, temos buscado alternativas de conviver e preservar a natureza e o meio ambiente. É o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O progresso deve ocorrer, mas ele deve ocorrer de uma forma que não prejudique a natureza, não transforme o meio ambiente desse jeito predatório, e que garanta a preservação da vida na Terra. A gente ainda vai falar sobre isso. E aí, uma diferença básica. Vocês sabiam que todo mundo acha que natureza e meio ambiente é a mesma coisa? Mas não é. A mesma coisa é um caminhão de tomate que vai ser sempre tomate. Mas natureza e meio ambiente não são sinônimos. São coisas diferentes. E eu trouxe esse esquema aqui para a gente conhecer essa diferença. Vamos lá? O meio ambiente envolve... Como é que eu posso dizer aqui? As coisas que são vivas e as coisas que também não são vivas no planeta. No meio ambiente, esses podem ser alterados. Já na natureza, não. A natureza é aquilo que é puro, aquilo que foi criado e feito de forma natural. Então, a natureza em si não se altera. O que é alterado é o meio ambiente. O meio ambiente é modificado a partir da ação dos seres vivos. Então, nós, seres vivos, nós, a espécie humana, fazemos a alteração dessa natureza... Ou, perdão, desse meio ambiente. Na natureza, tudo faz parte da essência biológica. Como é que eu posso dizer assim? Tem a ver com essa forma de como o homem vai alterar o meio ambiente. A natureza, como eu falei, ela é pura. Mas o meio ambiente que está dentro da natureza é que é alterado por esses seres vivos que somos nós. Um outro ponto para falar dessa diferença é que, assim, no meio ambiente, eles podem ser convertidos... Dá um tempo nessa gravação aqui, porque o meu slide ficou ruim. E eu vou retomar, tá certo? Aí, quando eu fizer a edição, dá um corte aqui. Eu vou ampliar aqui a minha tela. Então, vou retomar. Todo mundo pensa que natureza e meio ambiente são sinônimos, mas, na verdade, não são. E aí, eu trouxe esse esquema para vocês para a gente conhecer essa diferença. No meio ambiente, as coisas vivas e não vivas no planeta Terra podem ser alterados, diferente da natureza. Na natureza, tudo o que foi criado e produzido de maneira natural. E o meio ambiente está dentro da natureza. O meio ambiente é modificado pela ação dos seres viventes no planeta, tanto os seres humanos quanto os outros seres vivos. Já na natureza, a essência da biologia não pode ser alterada pelo homem. Ela vai ser sempre natural, ela vai ser sempre pura. No meio ambiente, as cidades podem ser consideradas parte desse meio, assim como as florestas, os pantanais, os mares, os rios, diferente da natureza. Nada do que é construído pelo ser humano é considerado natureza. A natureza, ela é a essência, é o puro. Por isso que a alteração humana não é considerada natureza, é considerada meio ambiente. O meio ambiente engloba todos os seres vivos e objetos pertencentes ao planeta Terra. Então, tudo que é transformado pelo homem e pela humanidade é parte do meio ambiente. Já na natureza, os seres humanos são considerados parte dessa natureza. Então, o meio ambiente está dentro da natureza e não ao contrário. por isso que não é a mesma coisa. Meio ambiente é uma coisa, natureza é outra. No meio ambiente, ele está sendo constantemente alterado pela ação humana, certo? Diferente da natureza. Ela pode ser modificada e destruída pelos seres humanos, mas ela não pode ser alterada. Na natureza, tudo o que é desenvolvido sem interferências, tendo somente a ajuda dos fenômenos naturais, é que faz parte da natureza, certo? Diferente do meio ambiente, que é onde os seres vivos e não vivos habitam, seja esse ambiente natural ou construído pelos seres humanos. Esse meio ambiente, também, ele é constituído pelos animais, pelos solos, pelas rochas, pelas vegetações. os fenômenos naturais atuam nesse meio ambiente, assim como a ação humana, pelas construções, né? Tudo é considerado parte do meio ambiente, diferente da natureza, que pode ou não estar presente em um meio ambiente. A depender da quantidade de alterações que essa natureza sofreu, a partir da intervenção humana, ela pode deixar de existir e aquele espaço se tornar apenas um meio ambiente, né? Na natureza, também estão presentes os animais, as plantas, as montanhas, os rios, né? Alguns ainda são exemplos dessa natureza em seu estado puro, como eu estava explicando para vocês no começo da nossa aula sobre essa diferença entre natureza e meio ambiente. Mas lembrem-se que o homem e a humanidade, né? Porque o homem e a mulher, a criança, os seres vivos interferem nessa natureza. E ao interferir nessa natureza, se cria meio ambiente. Mais ou menos desse jeito que funciona. E esse movimento humano, gente, é desde a origem dos nossos primeiros ancestrais. Então, nós estamos constantemente fazendo esse movimento. no início para garantia da nossa vida. Hoje, a gente faz isso de maneira exploratória, predatória. E ao fazer essa transformação, a gente tem alguns problemas nesse caminho. Como, por exemplo, a poluição do meio ambiente, o desmatamento, a extinção de espécies, tanto de espécies animais como espécies vegetais, o aquecimento do planeta são algumas das consequências das ações do homem ao interferir na natureza e no meio ambiente, como a gente vem falando aqui. Então, esses lixões, as chaminés das fábricas que emitem fumaças o tempo todo que são tóxicas, assim também como dos carros, a descarga dos carros, o escoamento do esgoto sanitário sem tratamento nas águas, sejam elas doces ou salgadas. Então, essas interferências é que geram esses problemas e que leva hoje o mundo a repensar as suas práticas. Essas e outras questões ambientais tornaram-se cada dia mais atuais e mais preocupantes. é necessário que os cidadãos conheçam e entendam de que forma participam desses processos, porque não é só a fábrica sozinha, todos nós de alguma maneira interferimos nessa situação. Lembra lá da história do Sugismundi, ele ao jogar o papel de picolé no chão, esse movimento isolado parece que não é nada, que é só um papelzinho de picolé no chão, mas quando ele é movimento coletivo e aí são vários papéis de picolé no chão, isso gera enchentes porque entope os bueiros levando a catástrofes urbanas. Esse é um dos muitos exemplos. Então, por isso é necessário que você, cidadão, que eu, cidadã, reconheçamos o nosso papel e modifiquemos os nossos hábitos. Isso, esse reconhecimento, essa tomada de consciência, ela é, digamos assim, um marco, como diz aqui no texto, é o sentido de minimizar essa influência desses agentes poluidores. Então, quanto mais a gente reduz a poluição com pequenos gestos no dia a dia, desde a coleta seletiva do lixo até a manutenção da limpeza e da organização dos espaços, a gente vai melhorando esse problema da poluição, do aquecimento e de outros problemas que são causados pela depredação do meio ambiente. Aí eu trouxe essa charge aqui também para a gente refletir um pouco sobre isso, essa tomada de consciência do quanto ela é importante. Por quê? Estamos começando o verão, né? E no verão a gente sempre se queixa, ai, que calor, né? Está sempre muito quente, está sempre muito abafado. Mas por que isso? Observe que cada vez mais nas cidades e hoje até nas áreas de florestas o desmatamento tem sido uma constante, né? E a árvore, ela não é só o enfeite, gente, ela tem uma função biológica nesse espaço, né? Nesse meio que a gente chama de ambiente, que além de filtrar essa poluição aqui, ó, a árvore faz esse papel, ela também produz sombra e ao produzir sombra reduz os efeitos do calor, né? Mas a gente ainda tem esse movimento aqui, né? De desmatamento florestal muito grande. E hoje nas cidades, né? A expansão das cidades atinge muito esse setor que é o desmatamento. E aí aqui na charge está o pai com o filho e aí o pai diz assim, né? O clima está louco. E aí a criança olha as árvores desmatadas e diz sim, o clima, né? E aí é pra gente refletir mesmo quem é que está louco, né? E o que é essa loucura, né? De achar que é só o clima que está mudando, mas esse clima muda como a gente está vendo aqui a partir dessa ação nossa no meio em que a gente está vivendo que é o meio ambiente. em virtude de todo o desenvolvimento que nós obtivemos como seres humanos, né? Houve alterações no que a gente chama de biosfera, né? Que é essa natureza que a gente viu que não pode ser alterada. Nós, seres humanos, assumimos o papel de interventores da natureza, explorando exaustivamente os recursos que essa natureza nos oferece. E acabamos deteriorando a qualidade do meio ambiente. O processo realizou-se de maneira predatória, desordenada, sem uma preocupação permanente com a escassez dos recursos naturais. Daí a deterioração da qualidade do meio ambiente, portanto, da qualidade de nossa vida na biosfera, né? Que é o planeta. Ao falar de escassez dos recursos naturais, gente, o que a nossa ação provoca é o seguinte, alguns recursos da natureza são esgotáveis, quase todos eles, né? E, ao explorar esses recursos, como a água, por exemplo, dependendo da forma como a gente faz isso, possa ser que um dia a gente não tenha mais. daí é necessário que a nossa geração assuma essa responsabilidade do cuidado, né? De como a gente está interferindo para que as gerações futuras possam permanecer com esses recursos, né? O homem que somos nós, a humanidade, vive hoje em uma complexa teia de relações e de interações com o meio e três sistemas. a biosfera, que é esse planeta nosso que a gente vive, a tecnosfera, né? Que são as transformações tecnológicas que nós fizemos ao longo da nossa evolução humana e a chamada sociosfera, né? Que são essas relações que a gente mantém com outras pessoas no nosso cotidiano. Os dois primeiros formam as estruturas material e energética da Terra, né? do planeta que a gente vive. E o terceiro é essa estrutura institucional, né? Essa sociedade que atua nos outros dois, né? Na estrutura material e na tecnológica. E com isso, as comunidades, todas elas, sejam comunidades tradicionais, comunidades periféricas, comunidades da elite, todas elas organizam as suas vidas sociais e as suas relações com a biosfera e a tecnosfera por meio de um complexo conjunto de instituições que são sociais, políticas e culturais, que é essa chamada sociosfera, né? Essas relações que a gente vive no nosso dia a dia e que atuam nesse meio ambiente, né? Que forma esse espaço que a gente vive e que para esse espaço hoje ter qualidade precisa que nós tenhamos consciência de preservação, né? Porque é nossa responsabilidade cuidar da nossa casa que é o planeta Terra. E aí o Beto Guedes, um cantor muito famoso nosso, compôs essa letra, né? O Sal da Terra. E essa canção é exatamente nos chamando para ver a beleza desses recursos naturais e de que a gente e chamando a gente para cuidar desses recursos, né? Como ele diz aqui na canção, né? Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor, a felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. A paz na Terra, amor, o pé na Terra, a paz na Terra, amor, o Sal da Terra. És o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave e nossa irmã. Canta, levanta tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, para melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois, deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o Sal da Terra. Então, aqui o artista ele nos chama a atenção de que a tal da sociosfera é preciso se conscientizar de que tem um planeta para cuidar e ao cuidar desse planeta, é como ele diz na canção, se reparte melhor o pão porque esse planeta é de todos, a gente não deve explorar, fazer a exploração dos recursos desse planeta dessa forma predatória que destrói toda essa casa que é de todo o mundo. E daí a preservação do meio ambiente é hoje parte dessa humanidade que vive tecnologicamente mas que não deixou de pertencer à natureza com tudo que nós inventamos, com todos os recursos que exploramos, certo? Então, é preciso saber dessa consciência porque vamos continuar evoluindo tecnologicamente mas agora é preciso ter cuidado com esse planetinha chamado Terra porque ele é de todos, certo? sabemos contudo que os elos dessa teia tem importância vital para o funcionamento relativamente harmonioso do conjunto e que se forem destruídos ou seriamente afetados todo o sistema vai se desintegrar então é preciso ter o cuidado com todos os aspectos desse planeta para a preservação da vida na Terra certo? E eu fecho essa aula com esse vídeo sobre o futuro da vida na Terra que é um alerta dos cientistas para os cuidados que a gente deve ter na preservação do meio ambiente A ação humana está destruindo o meio ambiente a poluição e o desmatamento são exemplos dos prejuízos causados ao clima e consequentemente as fontes de água portável cuidar dele é a única maneira de garantir a vida no planeta A Terra está mais quente e essa mudança é novidade para o globo o tom azul foi substituído pelo amarelo e depois pelo vermelho principalmente na parte norte nos últimos 137 anos pouquíssimo tempo para a história do planeta e o homem é o principal vilão desse aumento na temperatura As indústrias poluidoras a queima de combustíveis fósseis para gerar energia o desmatamento e o transporte que são entre os principais culpados e nas cidades os carros as motos e os ônibus representam até 70% da emissão de gases de efeito estufa O WWF tem um ranking dos países ou blocos que mais ajudam a aquecer o planeta A China lidera Na sequência vem os Estados Unidos a União Europeia e o Brasil Definitivamente as mudanças climáticas não são abstratas nem estão longe da gente Inundações e secas inesperadas são consequência direta dessas alterações São Paulo e Rio de Janeiro enfrentaram falta d'água em 2014 e em 2015 e atualmente Brasília vive o primeiro racionamento de água da história da cidade Do outro lado houve cheias históricas em Rondônia em 2014 e no Acre e em Santa Catarina no ano seguinte entre 2003 e 2016 mais de 2.700 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa da seca ao mesmo tempo quase metade das cidades teve problema com as cheias a boa notícia é que tem saída para cada cidadão ser parte da solução e não parte do problema o que ele precisa repensar os seus modos de consumo pensar de onde que vem esse produto que eu estou consumindo qual a pegada ambiental dele para onde que ele vai uma segunda ação muito efetiva também para reduzir as emissões de gás de efeito estufa é repensar o modo de transporte que adotamos na cidade reduzir um pouco com o uso do transporte individual explorar outras ações como transporte público carona bicicleta e outra ação fundamental também é o consumo de água e como esse bem está cada vez mais escasso o uso racional para garantir a perpetuidade desse bem é fundamental hoje em dia este professor de ecologia da universidade de brasília concorda e complementa a solução depende ainda de preservar e recuperar a vegetação boa parte da água que cai aqui em brasília em são paulo e toda a região agrícola brasileira vem da amazônia principalmente qual é a fonte é a evaporação e a transpiração das árvores da floresta amazônica se a gente continuar a desmatar a amazônia no futuro nós vamos ter menos água aqui no Brasil central e no sudeste o sistema é interligado da mesma forma meio ambiente economia e qualidade de vida tem relação direta defende o coordenador do programa de mudanças climáticas do WWF então hoje em dia o que a gente defende é o que manter os pilares da sustentabilidade ambiental da responsabilidade econômica o benefício econômico para as pessoas também de se adotar essas medidas e manutenção da qualidade de vida de todos ao longo do tempo então como vocês estão vendo aí é preciso que haja um engajamento de todos para fazer a transformação da natureza e perpetuar e garantir o futuro da vida na terra e aí eu deixo como sugestão para vocês um jogo do WWF Brasil chamado Pegada Ecológica é um jogo muito bacana para você descobrir o quanto você está preocupado em preservar esse meio ambiente essa natureza e esse planeta terra osso que como disse a canção é a nossa casa é o nosso sal da terra então fica essa dica de atividade procura aí na tua internet se puder vê com teu professor com tua professora e faz esse teste da sua pegada ecológica ok um forte abraço e a gente se vê na próxima aula e a gente se vê